Olá pessoal, meu nome é Neas Dias, hoje eu vou estar ensinando como criar o layout do seu canal e como ativar os vídeos do seu canal, perfeito? Vamos lá então, abre o seu Google Chrome, quem tem acompanhado a sequência dos vídeos aí, continua acompanhando, quem está chegando agora, vai assistindo, depois volta ao anterior e acompanha junto com a gente. Vamos lá, vamos abrir o YouTube, aqui, aqui alguns vídeos que eu mandei, só para fazer demonstração, vídeos, um feito com celulares simples, um outro celularzinho e aqui com uma outra máquina de filmar. Só para mostrar que pode se gravar com qualquer ferramenta de câmera, né? Então, levou aqui, na roda adentrada, para configurar o layout do canal. É para aparecer aqui algumas coisas e tal, vai ficar diferente aqui. Então, clica aí na roda adentrada. Vem para essa janela, né? Nós já fizemos configurações aqui em cima, fizemos aqui embaixo. Depois nós vamos dar uma revisadinha, alguma parte e pronto, agora o layout. Personalizar o layout do seu canal. Recomendamos, envia os frequentes de vídeos, adicione um trailer no canal, sugira conteúdo para seus inscritos e organize todos os seus vídeos em playlists, em sessões. No vídeo anterior, eu ensinei como enviar um vídeo para o YouTube e hoje eu vou ensinar algumas configurações. Como ativar os vídeos e criar o layout. Para criar o layout, basta fazer isso aqui. Após fazer isso aqui, você vem aqui em salvar. Dá um clique. Agora criamos o layout do canal. Agora aparece o nome do seu canal aqui em cima. Ver como você mesmo, né? Assim que aparece com as pessoas lá fora, né? Dessa forma. Se você deixar dessa forma, né? E aparece também o início. Os vídeos. As playlists. Os canais. E sobre. Perfeito, pessoal? Esse é o layout do canal. É, temos aqui três vídeos que eu coloquei. Eu ensinei como enviar os vídeos. Vou deixar um pouquinho aqui. Aqui, para novos visitantes. Você pode clicar aqui, né? Dá um clique aí. Então, você pode escolher um trailer para mostrar para os visitantes. Boas ilhas. Então, você vem aqui nessa opção aqui, ó. Adicionar um trailer. Dá um clique aqui. Você escolhe um dos seus vídeos. Vamos escolher esse aqui. Clicou nele. Vem em salvar. Dá um clique. Ele já está aqui como novo trailer para os novos visitantes. Perfeito, pessoal? Então, para você mudar agora o trailer, sempre que você quiser mudar, você vem aqui e faz a mudança. Você clica aqui, abre, você escolhe um vídeo e troca. Perfeito, pessoal? Agora, aqui embaixo, você já adiciona uma seção. Você clica aqui. Vamos descer um pouquinho a barra aqui. Aí. Adicionar conteúdo. Clica aqui dentro. Essa certinha. Vamos supor que você pode escolher o que você vai mostrar ali embaixo. Envios populares. Os uploads. Vídeos marcaram com gostei. Vídeos postados. E tal. Tem muita opção aqui, né? Suas playlists. E muita coisa a mais. Você escolhe o que você quer. Vou colocar aqui, vídeos enviados. Marquei essa opção. Você escolhe a forma que isso aqui é que eles pareçam. Horizontal ou vertical. Ele que está aqui. Marcar vertical. A gente vem. Está vendo que ele já muda aqui. Agora está na vertical, né? Perfeito. Mas você pode estar marcando os vídeos. Você gostou aí? Muito mais. Aí você vem em concluir. Dá um clique. E ter criado parte do seu layout. Perfeito, pessoal? Então. Quando as pessoas for ver aí o seu canal. Elas podem clicar aqui. Na sessão de vídeo. Vamos clicar aqui. E os seus vídeos estão aqui. Quando você quiser enviar vídeo. É só vir aqui. Como eu ensinei. E pode enviar os seus vídeos ao seu computador. Perfeito, pessoal? Para voltar. Muito assim. Clica aqui. E volta para o seu canal. Né, pessoal? Vamos nas configurações novamente. Na roda de entrada. E aqui nós vamos mostrar a guia de discussão. Permite que os fãs comentem em seu canal. Vamos mostrar a guia. Basta vincar. Deixar as ruas sem. Perfeito? Exibir automaticamente. Perfeito. Configurações avançadas. Para a gente estar ativando os vídeos do canal. A gente vem aqui em status recursos. Vamos clicar. Perfeito, pessoal. Agora, para ativar estes recursos. É necessário que sua conta esteja em situação regular. Em status da conta, Enes Gomes, verificar. Então, a gente vem cá e dá um clique. Informação de conta, etapa 1 de 2. Com a verificação de sua conta. Por telefone, você pode desbloquear recursos adicionais no YouTube. E ajuda a você. Confirmar que você é um YouTuber real. E não um robô. Saiba mais. Selecione seu país. Brasil. Como devemos enviar o código de verificação? Faça uma chamada telefônica com mensagem de voz automaticamente. Envie uma mensagem de texto com o código de verificação. Envie uma mensagem de texto com o código de verificação. Vamos marcar essa opção aqui. Aqui, pessoal. Você vai colocar o número do seu telefone. E enviar. Para desativar a sua conta. Perfeito? Eu vou pôr o meu aqui. E vocês colocam o de vocês aí. Bem aqui em cima aqui. Lembrando que tem que ser com o DDD, né? Com o DDD da sua cidade aí. E depois o número do telefone. E envia. Aí você vai mandar o código para você. Para a gente continuar. Perfeito? Pessoal. Então. Colocamos o número do telefone. Enviamos. Ele mandou o código para a gente. Vamos digitar o código aqui dentro. Você digita o seu aí, né? E vamos enviar. Parabéns. Sua conta foi verificada. Continuar. Clica aqui em continuar. Perfeito, pessoal. A sua conta está ativada, verificada, né? Perfeito. Depois, na próxima aula, eu vou ensinar como monetizar os vídeos, né? Para você ganhar no YouTube. Perfeito? Isso é no próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje. E dá um joinha para nós aí. Se inscreva no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.